Bem-vindo ao Magazine Holistic, nesse vídeo a gente vai falar sobre o air-condicionado Split LG Dual Inverter Voice 12.000 BTUs, frio, 220 único. Então se você quiser adquirir esse air-condicionado, clica no link que vai estar na descrição do vídeo e compre no boleto ou no cartão, dividindo em até 12 vezes sem juros, para receber esse item diretamente na sua casa. Então se você quer esse air-condicionado, clica no link que está na descrição do vídeo e compre online. Você vai receber ele diretamente na sua casa e nós temos também o serviço de instalação caso você queira.